Vai sair candidato nas próximas eleições e quer saber o que você já poderia estar fazendo agora? Então, vem comigo que a mãe tá on! A primeira ação é ter um planejamento anual de metas, onde você quer estar daqui um ano. Com esse planejamento fica muito mais fácil saber se você consegue executar as ações para atingir o seu objetivo. E como é que você vai saber se consegue ou não realizar essas ações? Desdobrando aquilo que precisa ser feito. E esse é o segundo passo. Depois que você fez tudo isso, o ideal é você trabalhar com testes. Eu não estou só falando de forma, mas principalmente do seu conteúdo. Quando você faz testes, fica muito mais fácil identificar o que funciona do que não funciona, o que pode te poupar muito tempo. Integrando essa etapa na sua estratégia, o seu próximo foco deve ser alcance e engajamento. Você deve trabalhar para crescer o seu perfil e para se relacionar com as pessoas. É importante saber que quando você entra em campanha e começa a trazer mais conteúdos políticos para o seu perfil, você vai perder seguidores. Por isso que é importante você ter essa reserva de capital social. Se você fizer isso, você já vai estar à frente de 95% dos seus adversários. Pode acreditar.